Música Ó, agora assunto muito triste, um assunto que inclusive está gerando discussão no portal msrecore.com.br promovida pelo MS Record 1ª edição a respeito da abertura das escolas aos fins de semana para receber as pessoas da comunidade, participar de atividades. Eu acho isso fantástico, vale, tem que continuar, mas é preciso se pensar sim em segurança. Mas foi coisa feia, foi né, Alcides? É o caso do rapaz que faleceu, ele morreu em uma escola municipal no Jardim das Macaúbas, Zona Sul de Campo Grande. Aliás, ali, porção sul da capital, é reduta de muitas gangues. Tem gangue no Dom Antônio Barbosa, no Los Angeles, no Canguru, no Mário Covas, toda a região é infestada de gente irresponsável. Não são todos, que fique claro, mas que tem os moleques sem juízo que devem ter titica de galinha na cabeça, é verdade que tem. E até o momento a polícia não confirma se o assassinato é ligação com rixas entre gangues. Os repórteres do Balanço Geral acompanham os desobramentos dessa história. O Arito Eodoro e o João Paulo Gonçalves têm mais informações para você que está aqui no Balanço Geral. Nailton participava do projeto Escola Aberta, Escola Viva. Aos finais de semana ele vinha, como muitos estudantes, jogar bola, se divertir, praticar esportes, aqui na escola municipal do Dr. Plínio Barbosa Martins. Mas dois adolescentes não vieram para cá no último sábado com a mesma intenção. Um deles sacou um revólver calibre .38 e atirou nas costas de Nailton. Ele foi levado ao posto de saúde das moreninhas, mas não resistiu. Segunda-feira, o primeiro dia de aula após o fato que marcou a comunidade aqui no Jardim Macaúbas, em Campo Grande. Os trabalhadores fazendo a faxina, varrendo tranquilamente aqui na escola municipal Dr. Plínio Barbosa Martins, onde Nailton levou um tiro e faleceu pouco depois. Eu acho que a gente tem que cuidar, principalmente a gente que é pai, tem que estar de olho nos filhos, saber com quem os filhos vão andar, como seus filhos saem de casa. Acho que a preocupação do pai e dos pais tem que ser redobrado com os filhos. Não é que tem adolescente, hoje em dia está complicado. Eu achei muito violento, o tanto que eu vou tirar meu filho daqui, eu vou apanhar outro em escola. Porque eu tenho um adolescente aqui, eu tenho medo de acontecer a mesma coisa, eu temo pelos meus filhos. Dois adolescentes foram detidos pelos policiais aqui do 10º Batalhão, próximo à escola onde aconteceu o fato. E bem pertinho daqui, a casa da família que sofre com mais um caso de violência. Nós falamos com a avó, muito trancionada, ela pergunta por que, por que tiraram a vida do jovem. Lá no colégio tiraram a vida dele, dentro do colégio, dentro da escola, que era onde ele ia só. Em meio a tanta dor, ela lembra ainda que esta é a segunda vez que a família sofre com as marcas da violência. O irmão de Nailton, Cleito Viana, de 22 anos, foi baleado em setembro de 2008, depois de um desentendimento com outro jovem, quando tomavam um tereré. A gente falando que a violência por ali é muito intensa, tem gente que até reclama, ah, coab, tem ganho lá sim, né? Tem professora que acha que quando a gente fala do problema que existe no bar, está querendo desabonar a região, pelo contrário, nós estamos valorizando a região e defendendo as famílias honestas, defendendo gente que trabalha, que se dedica, quer ter uma vida tranquila. E é bom esse caso aí, chama a atenção, os guardas municipais não foram feitos para cuidar da segurança das pessoas, sim para cuidar do patrimônio. Precisa de mais polícia, Rodrigo.